Oiê! Você já se perguntou o que faz com que você não se identifique com o seu signo? Bem-vindo a essa série de vídeos onde eu vou começar a explicar, através de dicas simples e práticas, como que um mapa astrológico pode te ajudar a resolver problemas, te fazer entender algumas coisas que você está vivendo agora que você nem está percebendo. Pois eu não sei se você está sabendo ou não, a partir do dia 14 de outubro nós estamos começando a segunda edição de um curso que normalmente é pago, mas vai ser gratuito para você aqui que estiver comigo ao vivo, que é o impacto astrológico. Sim, nós vamos te ajudar a você desvendar o mapa astral. E isso, gente, em apenas 4 dias. Topa? Aceita? Muitas vezes as pessoas querem, elas gostam, mas elas não têm noção da magnitude do que representa um mapa astrológico. E eu resolvi então fazer essa série de dicas práticas de como você pode resolver teus problemas a partir da compreensão deles pela visão da astrologia. E no caso aqui, muitas vezes as pessoas não se reconhecem, elas não gostam de si mesmas, elas não conseguem estar felizes com elas próprias. E aí elas acabam também olhando para o signo e dizendo eu não me reconheço nesse signo, eu não sou esse signo. Por que que isso acontece? Do ponto de vista astrológico, algumas coisas bem importantes podem acontecer que justifiquem isso. Uma delas é que as pessoas que nasceram no finalzinho de um signo, ou no início de um outro signo, elas não sabem que elas na verdade pertencem aos dois signos. Sim, é as pessoas que nasceram na divisa dos signos, tem aí as características dos dois signos influenciando sobre elas. E é, nossa, até uma das perguntas que mais aparece aqui na Caminho Solar em relação a não se identificar com o signo. Agora tem uma outra coisa que é um ponto que acontece no próprio mapa astrológico que a gente identifica, eu sou uma dessas pessoas que tenho isso no meu mapa, que é quando você nasce, o sol está passando por um período que é regido por um signo. Por isso que é chamado de signo solar, tá? Porque o teu sol está passando nesse momento ali. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas estão no meio dos signos, tipo essa pessoa aqui, 10 de março, bem pisciana a princípio, sem problema nenhum, mas ela também não se identifica tão 100% com esse signo. O que que poderia justificar isso também? Já que uma vez ela não está no início de um signo e no final do signo, para pegar a influência de outros. Pois às vezes a gente olha no mapa astral da pessoa, que é um esquema celeste, que é aquele desenhinho que está cheio de risquinhos, de símbolos, ali a gente nota o sol e aí dentro, junto, bem grudadinho dele, um outro símbolo, um outro desenho, um outro glifo que representa um outro planeta e esse planeta, por ele estar grudadinho, juntinho dele, isso na astrologia tem um nome chique chamado de conjunção, por estarem juntinhos, em conjunção, eles influenciam uns aos outros na área onde ele está, que é chamada de casa astrológica. E é o meu caso, porque, por exemplo, eu tenho meu sol em peixes, mas eu tenho um planeta grudadinho nele, que é Mercúrio, que me traz ainda características, sabe de quê? De gêmeos e de virgem. Então, Aline é 33,333% pisciana, 33,333% geminiana, 33,333% virginiana. É assim que funciona a minha cabeça. E detalhe, conforme a gente vai se aproximando dos 28 anos de vida, quando a gente faz 28 anos de vida, a gente completou esses 28 anos de vida. Outra coisa que faz a gente não se identificar, então, com o nosso signo, é esse movimento que acontece em torno de 29, 29 anos. Então, quando você completou 28 anos de vida, é o primeiro dia seguinte, depois do teu aniversário, na verdade, é o primeiro dia do teu 29 ano de vida. Lembra quando a gente era bem criancinha, a gente ia naquelas festas de criança, de um aninho, ah, completou um aninho de vida, completou dois aninhos de vida, e a gente depois não conta mais isso, né? Não sei porquê, mas enfim. Então, quando você completou 28 anos de vida, o dia seguinte é o primeiro dia do teu 29 ano de vida, ok? Então, você precisa entender que nesse momento, um movimento muito forte acontece no teu mapa astrológico, de todos nós. Todo mundo passa por esse movimento, que é chamado do famoso retorno de Saturno. Então, calcula aí, a cada 29 anos, um novo salto. Um novo salto, uma nova mexida na tua vida. Garanto que você fez os cálculos agora aqui, percebeu que você está no segundo retorno de Saturno. Lá pelo 56, começa a acontecer. Ou no terceiro retorno de Saturno, 84, 85. Agora até me falhou a memória aqui. Afinal de contas, eu não sou muito boa de matemática. Enfim, você faz o cálculo, você acha aí, tá bom? Então, o que acontece nesse período? Principalmente no primeiro retorno de Saturno. Alguns papéis são definidos da astrologia. Então, você começa, então, a entrar muito em campo ascendente, que é como as pessoas te enxergam. Como você realmente é visto por elas. Então, às vezes, a gente tem algumas configurações que só olhando o mapa astral, você consegue detectar. E elas são tão fortes, mas tão fortes, que elas influenciam todo o resto do teu mapa. E é sobre isso que eu vou te ensinar, lá no Impacto Astrológico, a você interpretar tudo isso. Você vai conseguir, sim, pegar um mapa astral e vai conseguir detectar isso até em você mesmo. Me diz aí, você é uma dessas pessoas que não se reconhecem no signo? Que tem dificuldade de se entender? Que nunca parou pra pensar por esse viés do que eu tô falando agora? Poxa vida, de repente, isso explicaria muita coisa. Uma coisa eu te digo. Gente, já são praticamente 14 anos atuando nessa área do desenvolvimento pessoal, como astroterapeuta, como terapeuta holística, ministrando cursos, palestras, escrevendo livro. Mais um livro saindo logo em seguidinha aí, na área da astrologia agora. E eu noto a quantidade de pessoas que acabam, sabe, rechaçando a astrologia, não percebendo a importância e o quanto que ela é forte, pra não dizer um palavrão aqui, porque elas não se identificam com os seus signos. Só que aí, elas começam a entender que, de repente, ela não é só aquele signo. Muito pelo contrário. Ela tem uma congruência, às vezes, de planetas todos juntinhos. Assim como eu tenho o meu sol juntinho com o Mercúrio, eu tenho visto cada vez mais uma quantidade gigante de pessoas que estão aí, não com um planeta ao redor do sol, mas vários. E aí, é uma salada de frutas? Não, é uma salada de signos que estão aí fazendo com que ela não se entenda e, pior, ela comece a achar que a astrologia não tenha crédito. Então, isso, o mapa astrológico, ele te ajuda a perceber essas características diferentes, entender qual é o aprendizado oculto por trás de cada um desses signos, dessa configuração e como isso junto vai se apresentar no dia a dia. Até mesmo pras pessoas te entenderem no teu comportamento, por que às vezes tu age de um jeito diferente, por que você pensa de uma maneira tão estranha e às vezes tu tá vendo as coisas de um jeito, daqui a pouco já mudou de ideia, já tá vendo de outro jeito. Tudo isso tem uma explicação. A gente vai olhar no mapa da pessoa, a gente vê lá uma confusão de um monte de planeta reunido lá. Então, pra você que nunca percebeu e parou nesse momento, nesse vídeo e não foi à toa, para e pensa, será que você não tá se identificando com o seu signo por algum desses motivos que eu falei aqui? Coloca aqui embaixo, embaixo é boa, coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber. E, em especial, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você se inscrever pra esse curso que normalmente é pago, mas vai ser 100% gratuito pra você, que é o impacto astrológico. E lembra, você vai precisar do teu esquema celeste pra poder participar 100% de toda a aula. E pra você conseguir o teu esquema celeste, que é aquele desenhinho com um monte de símbolos que tem ali, pra você conseguir, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é você buscar sites da área gratuitos que te forneçam isso. Eu gosto muito e utilizo e vou usar justamente nesse curso online o do vegaplus.com.br que eu gosto demais. Então, você pode acessar lá. Tem uma versão free que você pode fazer o seu mapa lá e quantos você quiser. O problema é que essa versão free ela é limitada. E na última edição, se esgotaram. E aí, deu uma doideira. As pessoas ficaram loucas porque elas começaram a perceber a profundidade do que eu tava ensinando e ficaram doidos. Doidos pra ter o seu esquema celeste pra começar a interpretar a si. E não só a si mesmo. Elas queriam interpretar o marido. Elas queriam interpretar o filho. Elas queriam interpretar a mãe. A amiga, o chefe, o colega. Pra poder entender eles e saber até como se comunicar com eles. Agir e ajudar da maneira certa. E aí, dessa vez, por causa desse movimento que aconteceu na primeira edição, a gente resolveu te ajudar por um valor extremamente simbólico, tá? Eu convido você a clicar aqui embaixo e ver. É ridículo o valor. A minha irmã me xingou pra gente ter uma noção, tá? Você pode encomendar o seu esquema celeste com a gente. A gente vai parar aqui, vai fazer pra você. Você não precisa pensar, não precisa procurar. A gente manda pra você. E você pode fazer também dos seus parentes, dos seus amigos, de quem você quiser. Não tem problema nenhum. Basta você clicar nos links aqui embaixo e se inscrever. Tudo bem? Agora, não esquece. Você precisa desse esquema celeste. É como se você precisasse da sua mochilinha no primeiro dia de escola. Então, não deixa pra última hora porque pode ser que você fique sem e a gente não consiga dar conta. Então, já digo pra você. Tá tudo aqui embaixo. Tá os links aqui embaixo pra você. E o pessoal que tá me acompanhando lá no grupo do Telegram, que é o meu canal, o canal da Aline, vai receber alguns presentinhos justamente desse curso do Impacto Astrológico lá. Vai ser especial pra eles lá. Ainda mais hoje, dia, do Anjo da Guarda. Eles que são os anjos da sua própria vida e da vida das pessoas que estão ao seu redor. É uma forma, inclusive, de eu reconhecer eles, de prestigiar eles. E se você ainda não tá participando do meu canal do Telegram, aqui embaixo tem o link. É gratuito. O que você tá esperando? Vai lá e não fica de fora de absolutamente nada. E eu quero ouvir sua opinião. Fez sentido o que eu falei hoje aqui a respeito de você não se identificar com o signo? Calou fundo pra você? Lembrou de alguém que já viu falando sobre isso? Compartilha! Leva essa mensagem adiante. Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo! Aqui nós trazemos temas e conteúdos que devolvem o seu brilho no olhar. Te ajudam a resolver os problemas da tua vida através do autoconhecimento vindo ou da astrologia, ou dos acordos espirituais, ou dos relacionamentos. Enfim, várias técnicas que eu trabalho aqui pra te ajudar a voltar a ser você mesmo, quem nasceu pra ser, tá bom? Um beijo enorme pra você. nos encontramos no nosso próximo vídeo. Amanhã vai ter mais dicas aí, práticas justamente do mapa astrológico no dia a dia pra resolver e fazer você entender os seus problemas. Até lá! Tchau, tchau!